E galera, para vocês que estão com seu armazenamento cheio, não sabem mais onde armazenar suas coisas por falta de espaço, eu apresento para vocês a Terabox. A Terabox é o melhor serviço de armazenamento em nuvem do mundo, e só de você se registrar no aplicativo, você consegue 1TB de armazenamento, exatamente. E tudo isso de forma gratuita, o que é mais legal. E funciona tanto para celular quanto para PC, então se você está com seu disco rígido no computador ou armazenamento do seu celular cheio, você pode fazer o upload das suas coisas para o Terabox e ficar tranquilo. Além disso, a Terabox conta com um programa de indicações, onde você pode ganhar dinheiro só compartilhando arquivos. Então eu irei deixar o download do arquivo aí pela Terabox na descrição, junto com mais informações também sobre a Terabox. Opa aí pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então, galera, eu vim trazer para vocês, cara, mais uma atualização do nosso Minecraft Pedro, né? Do nosso Minecraft Pedro, que é mais uma versão oficial, né, cara? Que hoje é a versão oficial de demoração 1.21.44 oficial, beleza, galera? Sim, mano, essa atualização saiu ontem, né? Quinta-feira, né? Estou gravando esse vídeo aqui na sexta, né? Pela manhã aí, né, galera? E basicamente, cara, saiu essa atualização aqui, né? De forma surpresa, beleza, pessoal? Ninguém estava esperando aí. E a gente não teve chance de logo, né? Falando o que mudou nessa versão, beleza? Porém, né? Naquelas mudanças, né? No app tem aí na Google Play, né, galera? Foi... É, eu estava dizendo, né? Que foram corrigidos vários erros aí, beleza, pessoal? Então, é uma atualização de emergência, né? Para corrigir erros, né? Que já acontecem na versão oficial passado, beleza? Inclusive, galera, eu acho que essa atualização aqui saiu para todas as plataformas, beleza? Porque eu recebi aqui no Android também aí no Minecraft Windows 10. Eu recebi aqui no Windows 10 também. Então, acho que essa atualização saiu para todo mundo aí, beleza, pessoal? Ou se não saiu ainda, né? Pode ser que saia para todo mundo aí, galera. Então, bora criar aqui um novo mundo, né? Bora ver como é que está o desempenho aqui nessa versão, né? E ver se está tudo funcionando direitinho, né? Porque depois daquele negócio, né, galera, de você atualizar para a versão .21.31 do jogo, né? Os bugs aí acabaram voltando, né, galera? E muita gente ficou meio que com o trauma disso aqui. Mas está de boas, galera. Entrei aqui no mundo, né? Como vocês podem perceber aqui, ó. Renderização aqui bastante alta, né? Vocês podem ver que está... Cara, está muito liso mesmo, beleza? Como vocês podem perceber aqui. Ó, não. Ó, liso, liso, mais liso que sabão, cara. Nascemos perto aqui de uma vila e está funcionando perfeitamente, galera. E algo que eu quero testar aqui é ver se, né, o bug da armadura encantada, né, galera? O bug da armadura do Homem de Ferro aí, né? Voltou ou não, né? A gente tem que testar aqui. Então, galera, já encantei aqui a armadura, né? Como vocês podem perceber, ó, não está bugada, beleza? A armadura encantada continua funcionando perfeitamente, né? Não está com bug aqui. E, galera, essa tal usação aqui está bem lisa, beleza, pessoal? Não está, né? Nada travado, nada do tipo, né? Versão bem lisa, que nem é 1.21.43, beleza, que também já estava muito lisa. Foi só uma tal usação para corrigir, né, problemas que estavam acontecendo em versões oficiais passadas, beleza, pessoal? Que não tem surgido logo, né? Falando exatamente, né, o que mudou, né? O que foi corrigido. Mas, em resumo, né, foi uma tal usação para corrigir, né, mais bugs, né? Que estavam acontecendo em versões passadas, né? Não sabemos quais bugs são, né? Porém, pode ser que seja alguns bugs que alguns de vocês poderiam estar passando aí, galera. Então, é um vídeo bem rápido só para anunciar mesmo que essa tal usação, beleza? Se você acha logo, né, eu coloco aí na descrição do vídeo, né, para quem quiser ver aí depois. E é isso aí, pessoal. Eu estou com uma textura aqui, né, que eu trouxe ontem aqui no canal, né, que coloca, né, esse menuzinho muito top. Se você quer essa textura aqui, né, e se você não assistiu o último vídeo, né, passe aí no card na descrição no final do vídeo que vai estar aí para vocês, beleza? Porque é uma textura bem útil aqui mesmo, né? Isso aqui não é recurso do jogo, né? É uma texturinha que eu instalei aqui, galera. Então, deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreve no seu canal se é novo por aqui. Ativa o sininho para receber todos os vídeos novos. Compartilhe com os seus amigos aí, beleza, pessoal? Então, é isso aí, galera. Obrigado pela sua visualização, pela audiência e até o próximo vídeo. Fui.